O encontro na Bíblia, algum tipo de intercessão dos santos, no sentido desses santos católicos que morreram, isso é, intercessão dos mortos pelos vivos, a pedido dos vivos, pessoas que rezam para um santo interceder por eles, não existe isso na Bíblia. Romanos capítulo 8, São Paulo diz assim, Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Ele diz que nada vai separar. E mais abaixo ele diz assim, 38, Tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem as alturas, nem as profundezas, nem outra criatura qualquer, será capaz de nos separar do amor de Deus que está no Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, nem a morte nos separa do amor de Cristo. Portanto, primeira coisa... Eu não encontro na Bíblia algum tipo de intercessão dos santos, no sentido desses santos católicos que morreram. Do que adiantaria a gente ser batizado, ser membro do corpo de Cristo aqui, depois da morte? Ah, não vale mais. Mas o que adiantou? Para que serve esse negócio de igreja, se não for para depois da vida? Para que serve igreja se não for para a salvação eterna? Se aquilo que a gente faz aqui não serve nada depois, então, meu irmão, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, já dizia São Paulo. Será que está certo isso, Padre Paulo Ricardo? Realmente, o que Mário Pessona está comentando não está em harmonia com a tua resposta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está falando de mortos intercederem. Aí tu entra com nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Cristo. O que isso tem a ver com interceder lá no céu? Ele está falando de uma coisa e eu estou falando de outra, meu amado. Me perdoa a intromissão, mas tu está errado nisso aí. E para quem não conhece nada de Bíblia, vai, ó, bater palma. Não funciona assim, entendeu? Vamos ser justos. Além disso, o livro do Apocalipse nos fala, em várias passagens, da atividade das pessoas que já morreram diante do trono de Deus. Por exemplo, quando se abre o quinto selo, no capítulo 6 do Apocalipse, Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar aqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. E gritaram com voz forte, Senhor Santo e Verdadeiro. Olha só, eles estão rezando no céu, gente. E aqui não tinha acontecido a ressurreição ainda. Realmente, Padre Paulo Ricardo, a tua forma de expressar a Bíblia, a quem não estuda a palavra convence, né? Está se falando de uma coisa futura que vai acontecer. Isso é uma visão, né? Se fosse assim, os selos já teriam sido abertos, o mundo já teria sido julgado, a tombeta já tinha tocado. Aí tu pega um texto para dizer que os santos estão intercedendo. Isso é uma visão futura do que vai acontecer. Não está acontecendo isso no céu, meu querido. Não faz sentido isso. E aí as pessoas que não estudam a Bíblia vão bater palma para isso? Não justificam, não distorçam a palavra. Vamos prestar atenção que aqui a ressurreição ainda não aconteceu. Nós ainda estamos na abertura dos selos, nós estamos na tribulação. Mas o protestante só lê aquilo que ele quer, né? Só lê a parte da Bíblia que interessa para ele. Até isso aí, meus irmãos, faça a descrição do meu canal e aquilo que Deus me der para fazer, eu farei. Amém? Deus abençoe a todos.